Salve galera, tudo bem com vocês? Sou melhor aí, aí galera, beleza? Começando um vídeo novo pra vocês, graças a Deus já estou um pouco melhor Um pouco não, significativamente melhor do resfriado Tá certo? Pra você que não tá entendendo nada, fica tranquilo Vou deixar no card aqui em cima pra que você possa assistir esse vídeo e entender Tá bom? Mas seja bem-vindo, vou tá mostrando pra vocês aqui um pouco da região aqui da pedreira Falar um pouco mais baixo, né? E o trajeto que eu vou tá fazendo daqui até o mercado Eu estou com a Priscila aqui do lado E vamos pra sempre, pessoal Vocês vão acompanhar muito mais detalhes aí E só visualiza, deixa o seu like, se inscreve no canal E ativa o sininho pra receber as notificações Tá certo? Tamo junto! Essa área aqui galera, área da pedreira Entrada pra pedreira Costa Barros Entre outras partes aqui da comunidade Aqui nós estamos na, precisamente Avenida Pastor Martin Luther King Jr. Tá certo? Na altura aqui da Engenheiro Rubens Paiva Um pouquinho indo pra Pabuna, né? Vocês vão até acompanhar aí tudinho na íntegra Mais detalhes Van E muitas outras coisas, tá certo? Se você é da região uma hora por aqui, deixa seu like aí E seu comentário nesse vídeo Tamo junto Só acompanha aí Só acompanha aí Deixa eu passar pra lá, tá? Com cuidado aí a moto Tem moto aqui do outro lado Aqui pessoal, uma área de muito risco Principalmente na questão aí Até mesmo de atravessar Servir a dificuldade que a gente tem pra atravessar, né? É, Beto, por que ir por esse lado? Outro lado galera, não tem calçadão Gostaria muito que tivesse Seria até melhor Mas infelizmente não tem E o calçadão que tem aqui Vocês podem ver Que é esse calçadão aí, ó É um calçadão Até então Um tanto precário, né? Responde aí com a região Mas eu espero que No futuro aí breve Ou Futuro próximo Venha melhorar As condições para nós pedestres Que pagamos impostos Tá certo? Só acompanha então Acho que sim, mano E aí vocês podem ver as casas, ó Uma vez gravaram Um Uber gravou um vídeo Vou até procurar ver Se eu deixei aí na descrição Ele falando dessa parte aqui da Pavuna Uma área perigosa De fato é Mas Vou dizer pra vocês Aonde que no Rio de Janeiro Não está perigoso Ou não é perigoso É ou não é verdade, galera? Então Só acompanha aí E vamos pra cima, hein? Aproveitando pra fazer aquela caminhada, né? Botar o carro de india Uma vez que o dia esfriado Pegou a gente aí No caso me pegou Me deixou aí Baqueado, galera E ainda me recuperando ainda E vamos que vamos Tá certo? Pegando o sol também Vitamina D Estalando hoje Mas Embora esse aí se so Maravilhoso Esse dia lindo Por incrível que pareça Deu chuva mais tarde, galera Deu chuva mais tarde E vamos que vamos E vamos que vamos, né? E agora Se a gente atravessar Se puder observar, pessoal A dificuldade pra atravessar Olha só as partes Tem calçadão A gente tem que se safar aqui Do jeito que a gente consegue Ali do outro lado, ó É a comunidade Qual o nome da comunidade? Final Feliz, eu acho Se eu não me engano Acho que é Final Feliz, galera Já tá aparecendo aí No vídeo aí Do outro lado Parece até um sítio, na verdade, né? Cheio de árvore Mas É a comunidade Final Feliz Fica aqui do outro lado Da pastora Martin Luther King Jr Ele tá bem, né? Bom que a gente vai andando Você vai Vendo como é que é o caminho Tem minha igreja de assembleia aqui, ó Você vai vendo aí Se vale a pena ou não Talvez você que me acompanha De outro estado Fala assim Ah, Beste, vale a pena E morar aí na Pavuna Próximo da Pavuna Pelo próprio vídeo Vocês vão tirar Suas próprias conclusões Tá certo, galera? Se vale a pena ou não Eu até então Antes de morar aqui na Pavuna Morei no Parco Lúmbia Fica próximo também Daqui Inclusive Eu até gravei um vídeo Na Pavuna No Parco Lúmbia Se você não viu Na verdade É um vídeo chegando lá, né? Se você não viu Vai estar aparecendo no card Aí em cima Beleza? E a galera gostou Por incrível que pareça E eu vou estar voltando lá No Parco Lúmbia Para estar gravando mais vídeos Tentando a área Onde mori Cerca aí Acho que de Vinte e poucos anos Vinte e dois Vinte e três anos Quatro Enfim Tá mostrando alguns Pontos estratégicos Lá do Parco Lúmbia E Vamos que vamos Galera Só acompanha O sol hoje Tá bem forte Pelo menos agora Eu vi cerca Na previsão do tempo Cerca de Trinta e dois graus Hoje Mas Essa sensação térmica É de um pouco mais Cerca de uns Trinta e quatro Trinta e seis Pelo menos agora Vai o sol batendo aí No cocão Tá brilhando Aí vai perguntar assim Rapaz Você tá sem máscara A máscara tá aqui Na minha mão E de fato Eu tô sem máscara Pra eu conseguir respirar melhor Se já sem resfriado É difícil Respirar Com a máscara Se imagina Um pouco resfriado Você mesmo vai me dizer Se vale ou não vale a pena Andar com máscara Ô galera Vamos lá né Vamos lá né Esse trajeto aqui galera Pra vocês lembrarem É praticamente o mesmo trajeto Que eu fiz pra mim Tomar vacina Inclusive Eu já tomei a segunda dose Da vacina da covid Foi a vacina Coronavac Ok De tá aí na Tem um vídeo aqui no canal Do dia que eu tomei Uma das doses Tá aqui no canal Tá certo Então vou deixar Então vou deixar também Aparecendo no card Aí em cima Pra você que tá acompanhando Pra você que não assistiu Você pode estar assistindo Depois Voltando pra esse vídeo Esse vídeo de fato Vai ficar um pouco longo Tá certo Assim eu acho E vamos que vamos Vou mostrar aí pra vocês aí Todo esse trajeto Já que vocês gostam né Então O que vocês gostam É isso que vocês vão ter Aqui é a loja de material de construção Bom que o card aí foi feito Vai falar que não foi feito Nada de brincadeira Que é um soldo Nesse Tá fácil Aqui é o espaço Com medo de escola né Cheirinho de comida de escola galera Passamos perto de uma creche aqui agora Tá nem na hora do almoço ainda Mas Pô Deus abençoe Essa parte aqui é uma parte Que eu já mostrei também pra vocês Num outro vídeo A parte da galera que faz a coleta De recicláveis né Plástico Metal Entre outras coisas também É uma área assim Meia No entanto Não inóspida né Inóspida seria assim Tem pessoas que moram no local Pelo contrário Tem bastante pessoas que moram aqui Mas não é uma área assim Tão tranquila Como posso dizer pra vocês Tá certo E aqui próximo daqui Lá pra baixo Pra vocês conseguem ver aí Onde eu também tá assim né A gente vai atravessar já pro outro lado Calçadone da Fazenda Botafogo Do metrô Pra ficar melhor de andar Vem E aqui nós estamos na comunidade aqui do outro lado Do outro lado é o Acari E aqui é a Fazenda Botafogo Tá certo Vocês vêem que é aquilo Pavuna Fica próxima de várias comunidades Umas mais tranquilas do que outras Faz parte E a galera tá vivendo Caminhão aí É um ciclado Galera da Colube aí sempre fortalecendo na limpeza Mesmo que as pessoas Não preservem o local Da maneira que deveria ser preservado Mas Galera da Colube sempre de parabéns Desbenham um bom trabalho E ainda assim não aumentaram o salário deles né Infelizmente Mas estão aí ó Agora marcaram 10 ali Estão mostrando serviço Não só aqui Nessa parte que já é fazendo a Botafogo Ok galera Como principalmente lá na Pavuna Como já gravei diversos vídeos E sempre agradecendo aí Galera da Colube aí Tamo junto galera Salve pra vocês Filho lá vai já tá aqui do lado ó E estamos aí no calçadão Fazendo a Acari Fazenda Botafogo Isso aqui galera É um calçadão do metrô Fica próximo aqui Lá da engenheira Rubens Paiva A gente vem andando E já estamos nele É um calçadão também bem longo Semelhante lá ao que nós temos E uma galera faz caminhada Faz corrida Prestica atividade física aqui também Porque é um calçadão muito bom Vou dizer assim É o melhor calçadão Mas Enfim Atende a necessidade aí Da galera se manter em forma Mas aqui ó Vocês podem ver Existem alguns prédios Apartamentos né São os conjuntos habitacionais aí Que a galera mora Enfim Diversos outros comércios galera Aqui na Fazenda Botafogo Justamente aqui onde nós estamos passando É onde eles realizam a Feira de Acari tá Só pra lembrar também Porque a Feira de Acari é realizar todos os domingos Vou ver se eu consigo marcar um dia Um domingo pra vir aqui pra estar mostrando pra vocês Mais ou menos como que é a Feira de Acari Pra vocês ficarem por dentro aí Como que ela é Tá certo? Mas enquanto a gente não consegue isso Estamos passando por onde É realizado a Feira Você pode estar acompanhando Tudo isso e muito mais Aqui no meu canal Então deixa o seu like aí Se inscreve Ativa as notificações E ativa o sininho também Pra você ficar por dentro das novidades Pra você ficar por dentro das novidades Pra você ficar por dentro da atividade física Galera, pratica aí Sua caminhada, sua corrida Seja lá o que for Continue se movimentando Isso é muito importante aí Pra preservação da nossa saúde Pra melhor qualidade de vida, né galera? Vamos que vamos Tá vazio hoje Hoje é segunda-feira Você ia falar que é terça Sua caminhada Sua caminhada, sua caminhada Segunda-feira hoje Segundo dia da semana Galera da Colube aí Se for fortalecendo na limpeza Os cachorros aí tão de boa Embaixo na sombra É o que? Que é nada E será que eu tô suando? Será que deu pra suar? Acho que sim, né? Olha o teste aí É galera Dá pra ter mais caloria Dá ou não dá? Vamos caminhando Vamos caminhando Pra vocês Pra vocês Dizer pra vocês Galera também Não sei se vocês sabem Feira de Acari Ela vai até lá embaixo Tá? Até mais ou menos Onde a gente vai passar Mostrar pra vocês Ela se estende E diversas coisas São vendidas nela Praticamente quase tudo Que você possa imaginar aí Se vende aqui na feira de Acari Onde a gente vai passar Ainda assim Ainda assim eu acho que o carro Estão vendidas nela A maior que isso aqui Tá vendo? Então galera Estamos aqui na Fazenda Botafogo Não sei se vocês conseguem ver Não sei dizer, tá? Logo mais à frente Em cima É a Avenida Brasil Né? E um pouco mais lá na frente É a Praça de Coelho Neto Então nós estamos aí Já se caminhando Chegando próximo aí Da Avenida Brasil E Praça de Coelho Neto Justamente Em Coelho Neto É onde você vai encontrar O Grande Seasa É o local onde vende frutos Legumes Né? Geralmente Num preço mais barato Não digo Não posso dizer que tudo É mais barato Porque As coisas aumentaram Muito o valor Mas Como é um centro De distribuição Vende a vareja E a tacada Né? Geralmente as coisas São um pouco mais baratas Dá pra você até mesmo Revender Você que tá pensando aí Em abrir algum negócio Alguma coisa do tipo Tá com investimento baixo Você pode Pegar esse dinheiro aí Vir aqui Ver algumas frutas Que tem uma saída boa Tipo banana Entre outras frutas Tá? Banana Morango Frutas também da época Né? Tem que ver isso também Eu não sou um entendedor Disso não, galera Mas Tô passando uma dica Pra vocês aqui E aí vocês podem Tá comprando a caixa Até mesmo coco Vende caixa de coco Na época que eu fui ver Tava 90 reais Se eu não me engano Vem bastante coco Dá pra você vender Pra um preço legal Retirar o lucro E Meter marcha Tá certo? Bom Como falei pra vocês Agora dá pra ver melhor Aqui em cima Onde passa aquele caminhão lá Tá passando os caminhões Aqui em cima Avenida Brasil, galera Se eu não me engano Pra lá é sentido Campo Grande Campo Grande Alguma coisa assim Do tipo Sentir do centro? Acho que não é não Enfim Chegando aqui Avenida Brasil E mais ali na frente A Praça de Coelho Neto Como a gente vai Transpor Aqui o viaduto Então peço que vocês Só acompanhem aí Valeu? Uoube Próxima Aplausos Galera, se liga primeiro a gente vai ter que passar, dá para ir lá para o outro lado. Aqui a base. Aqui galera, como falei para vocês, Coelho Neto, Avenida Brasil e estamos chegando aí no C.A.A.S., tem um C.A.P. ali. Aqui é uma estação da linha do metrô, mas ali na frente tem a estação de Coelho Neto. Está certo? E aqui já voltando para a Favuna. Do outro lado, desse lado, tem o Hospital Jacaria. O pessoal está trabalhando aí. O pessoal está trabalhando aí. Com licença. Vamos ver aqui. Eu aguento aí e pronto. Não tem nem rampa. Vamos arranjar a ideia aí. É pela escada. Olha isso galera. Sempre tem que ter um, né? Sempre tem que ter um, né? Tem que ter um carro para descer aqui, porque ele não tem porremão aqui. Vai ficar aí. Vai ficar aí. Vai ficar aí. Vai ficar aí melhor, né? Vai ficar aí melhor, né? Estou construindo ainda galera. Mas tem que descer pelo local indicado Não é de querer descer igual o cara metou louco ali não Pela rampa Cai dali, olha o problema que ele arranja Olha o outro arranjando ideia ali galera Na moral, se o pessoal de idade Só arranja ideia cara Tô falando que é todo mundo não Mas tem uns que mete o louco Tá nem aí Sei lá, parece que já viveu tudo que tinha pra viver Então agora vou mandar uma de De criança, de garoto, sei lá Uma doideira Enfim galera, dando continuidade aí A nossa saga Mostrando pra vocês aí um pouco do caminho Até chegar ao açai Hoje a gente resolveu ir a pé Aproveitar pra colocar Nosso carro de um dia e outras coisas aí A loja da banana do Peu Tem os preços legais aí Melancia Melancia Tá escrito o que? Melancia Ô Jesus, faltou o acento A melancia Nem acento, é a letra Faltou a letra e faltou o acento Ô banana PU Ô Acerta esse anúncio aí mano Como é que vai te divulgar aqui? Eu tô achando que a gente tem que atravessar Vai Porque aqui vai acabar a rua Nossa Agora já foi Ai com Deus Safou E aí que eu fui mais safa do que eu rapaz Consegue? Consegue, vamos por aqui e faz isso aqui ó Tá perigoso pra caramba Porque esse gente se asa ali ó A gente pode ir pra lá e voltar com a forçada A gente pode ir pra lá e voltar com a forçada A gente pode ir pra lá e voltar com a forçada Mais seguro A gente tá vendo aqui, mas sei lá Força d'água aí Oi? Passa Passa Quiser passar Eu vou só cortar por aqui por cima Vou passar Vou passar Passar pelo mato sim Não tem problema nenhum não Meteu o louco lá pro outro lado Só precisa mesmo Vai vir pelo mato pra tentar vir Com o bagulho certo Vai entender Tá mais que perto já do pavilhão mil galera Vou passar pra vocês Aqui ó Pavilhão mil Precisa meter o louco galera Viu lá? Tá gravado mano Tá gravado Meteu o louco lá pro outro lado Eu tô tudo certinho lá Passando pelo mato Negra Jesus Bora galera Então Aqui é o pavilhão mil Olha o nome da empresa Tá Estamos aí chegando Já já Alguns minutos Chegando lá no açaí Ali é o CIEP Açaí Açaí Deixa aí O que que você me diz? Açaí ou açaí? Deixa aqui embaixo nos comentários Quero saber a sua opinião CIEP Antônio Canella Filho É Desculpa Antônio Candeia Filho Canella Mais baixo Aí do outro lado Vocês podem ver O pessoal tá fazendo Obras aí de revitalização Da via Lembrando aí galera Ano que vem 2022 Eleição Então por isso que Praticamente em todo o Rio de Janeiro Dá pra ser até um canteiro de obra né Tudo Todo local tem obra Complicado né Vamos embora E já tem uma outra empresa aqui ó Acelog Empresa aí de logística E nós já estamos chegando No açaí ou no açaí? Deixa aí embaixo Esses comentários Segundo a Priscila É açaí Mas eu quero saber a sua opinião aí Com respeito a isso Tá na sua Aí galera ó Estamos agora na Avenida Brasil Ok? Sentido Irajá Madureira Seasa Retorno ali ó Saída 19 Vocês podem ver Do outro lado Vários outros caminhões São exatamente agora 9 horas e 45 minutos Hoje dia 13 Se não me engano Dia 13 De dezembro Tá certo? Vocês estão vendo aí Que sempre tem algum Alguma ocorrência Alguma coisa De diferente Na Avenida Brasil né É a tal Avenida Ziquizira Segundo o falecido Wagner Monte falava Escracha Vambora Estamos chegando aqui já Beleza? Não sei se você já fez esse trajeto a pé também Se fez galera Deixa aí embaixo nos comentários Deixe seu like Compartilha esse vídeo com outro amigo Se está assistindo até aqui Eu agradeço você está assistindo E já já vamos mostrar pra vocês Logo ali na frente Ali o açaí Ou o açaí Entendeu? Se liga nesse calpão aqui Olha o tamanho dos pastos aqui galera Finíssimo né? Estamos chegando aí As imediações aqui do açaí Atacadista Esse mercado galera É uma rede varejista Tá? Que fica aqui dentro do Seasa Só que nós fizemos o Vamos dizer assim O caminho contrário Né? Ele tem entrada pela Brasil E também lá pelo Seasa Aqui De Coelho Neto Aí você pode escolher Ou entrar pelo Seasa Pra acessar o açaí Ou Pela Avenida Brasil Aqui no sentido Irajá Tá certo? E escolher ele também Estou ganhando nada por isso Açaí Vamos olhar pra mim né? Me patrocinei pelo menos no frango Sabe como é que é né? Olha lá Não dá pra galera ver ainda Tá muito longe Mas Segundo o Google E a Dona Priscila Está O acento está no I Então lendo Fica Açaí Segundo ela né? Quero saber da opinião Eu quero saber a opinião de vocês Mercado do açaí Atacadista Desde 1974 Galera Tem tradição ou não tem? É galera Tem E se liga nessa pilha de coco Aqui fora mano Incrível isso Olha isso Será que está faltando o coco? Não está faltando não Não está não Vamos aí pra 31 minutos já Está faltando o coco não né? Isso é louco cachoeira Laranja também lá Isso é louco cachoeira Olha a carreta de coco galera E finalmente chegamos aí no açaí Quero agradecer a todos que participaram Melhor a açaí Quero agradecer a todos que participaram aí Assistindo com a gente até aqui Nos vemos no próximo vídeo Deixe seu like Mano deixa o dedão no like aí Pô Custa nada Se inscreva no canal E ative o sininho aí pra receber as notificações Gostou desse vlog? Desse caminho até o açaí? Deixe seus comentários aqui embaixo Pra que possamos gravar mais Valeu? Vamos juntos Deixe só ter cuidado com o carro aqui Pra não morrer né? Antes de terminar o vídeo Eu tenho que ocupar esse vídeo pra vocês né? Valeu galera Fui